O Corinthians abriu conversas com milionários da Colômbia na tentativa de contratar o atacante Christian Arango, num negócio que gira em torno de 2 milhões de dólares, cerca de 10,7 milhões de reais. Aos 26 anos, o goleador colombiano tem sido um dos destaques da equipe de Bogotá na atual temporada. Oito gols em 18 partidas oficiais e também está na mira de outros interessados na América do Sul. Arango defende milionários desde 2019, tendo inicialmente chegado por empréstimo do Benfica de Portugal, que ainda detém 50% dos direitos econômicos. Os outros 50% pertencem ao próprio clube colombiano. Revelado pelo envigado da Colômbia, o atacante conta com passagens pelo time B do Valência em 2016 e Deportivo das Aves e Tondela de Portugal, entre 2017 e 2018. A informação é do jornalista Bruno Andrade, do UOL Esporte. E é isso aí, nação corintiana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal para fortalecer cada vez mais o nosso trampo. Tamo junto sempre e vai Corinthians! Em pouco tempo, o Futebol Team já conseguiu reunir milhares de jogadores e a cada dia a comunidade está crescendo. Faça parte também, junte-se a milhares de jogadores ativos diariamente, convide seus amigos para jogar e competir com os melhores. O sonho de jogar na melhor liga, lutar pelo título e vencer ao lado de seus amigos está agora ao seu alcance. Se inscreva no canal e ative o sininho.